Era só isso que eu queria da vida Uma cerveja, uma ilusão atrevida Que me dissesse uma verdade chinesa A intenção de um beijo doce na boca A tarde cai e te levanta a magia Quem sabe a gente vai se ver outro dia Quem sabe o sonho vai ficar na conversa Quem sabe até a vida apague essa promessa Muita coisa a gente faz Seguindo o caminho que o mundo traçou Seguindo a cartilha que alguém ensinou Seguindo a receita da vida normal Mas o que é vida afinal? Será que é fazer o que o mestre mandou? É comer o pão que o diabo amassou Perdendo da vida o que tem de melhor Senta-se, acomoda, tá em casa A vontade, toma um foco Dá um tempo e a tristeza vai passar Deixa pra amanhã, tem muito tempo O que vale é o sentimento E o amor que a gente tem no coração E o amor que a gente tem no coração Senta, se acomoda, tá em casa A vontade, toma um copo Dá um tempo e a tristeza vai passar Deixa pra amanhã, tem muito tempo O que vale é o sentimento E o amor que a gente tem no coração E o amor que a gente tem no coração E a tristeza vai passar Deixa pra amanhã, tem muito tempo